Bom dia, pessoal! Olha quem está escravizando, quer dizer, quem está me ajudando aqui, o Chico. Eu falei para o Chico para a gente fazer lá o mapinha no quarto, colocar rodapé, colocar as coisas. O Chico falou, meu, por que a gente não começa pelo painel de madeira aqui de baixo, é uma coisa mais fácil de fazer. 20 minutinhos, né, Chico? Era 5, né? Agora já é 20. A gente está tentando reaproveitar todos esses caibros aqui, vocês já me viram fazendo isso sozinho uma vez. Eu fiquei uma tarde inteira para cortar um, empurrar um pouquinho, vir aqui para o fim, puxar um pouquinho. Agora eu e o Chico já fizemos 2 em 20 minutos. A primeira coisa é ver se não tem nenhum, 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 nenhum prego aqui, nada. Tipo, a gente está tirando tudo. Isso é sustentável, não é fácil, isso é sustentável, dá trabalho demais. Nosso painel vai ser feito de peroba rosa, olha que madeira maravilhosa. Porém, grossa. E por que ela chama peroba rosa? Ai, como ela é linda! Ela é muito linda. Só que ela é muito grossa, muito pesada. Então, para fazer o painel, a gente vai abrir elas no meio. Já cortei as peças na medida que eu preciso lá para fazer a paginação. São uns dois dias fazendo isso, porque é bem demorado o processo. A ferramenta aqui é de robista e isso aqui é madeira parruda de profissional. Para vocês terem ideia, a gente foi em 6 ou 7 serrarias que trabalham com madeira, madeireiras, tudo. Mais serneiros. E todo mundo falou, peroba rosa, não corto de jeito nenhum. Só se for para cortar reto, assim. Para laminar, esquece. Não tenho ferramenta para isso, não dá para fazer. Bom, a gente também não tem. Mas a gente tem paciência. E vou contar com a sorte. É possível que a ferramenta quebre. Todo mundo falou, olha, você vai tentar nessas ferramentas robistas. Não vai dar para cortar as 30 peças que você precisa. Cortamos uma. Falta 29. Tchau, tchau. Eu estou guardando esse restinho de madeira aqui. Porque depois que a gente terminar o corte, eu vou fazer mesa com uns taquinhos de peroba rosa. Olha que lindinho que vai ficar. Vou colocar uma madeira bem fininha no fundo. Vou colar esse aqui por cima e fazer uma mesinha. Quase da tarde, falhamos miseravelmente. O plano não está dando certo. A gente está sofrendo com o xoxocopo. E a gente colocou todo o sarrafo, mais a peça cortada. Ia ficar praticamente a mesma distância que se colasse a peça inteira. Aí eu pensei, tudo bem, porque a peça inteira fica muito pesada. E o Chico falou, não, meu, vamos fazer o seguinte. Vamos parafusar as peças direto na parede. Eu falei, pô, Chico, você é maluco. Colocar bucha, tudo e tal. Falou, a gente faz um esquema. Olha a ideia do Chico. Furar a madeira em cima, aqui, aqui. Parafusar essa aqui na parede. Aí a gente, sabe, parafusa algumas fileiras na parede. E depois parafusa elas por dentro, assim, ó. E aí, a gente teria um painel sem parafusos aparentes. É ou não é, Chico? Seria muito bom. Salva de palmas pro Chico. Mas a mão de obra que isso estava dando, porque essa madeira é dura, dura, dura. Cara, quase inviabilizou o negócio. Por que a gente não cola essa madeira na parede? Eu falei, porque vai ficar com mil quilos colado na parede. Você lembra que a gente colou aquele revestimento com essa cola aqui? É, revestimento natural. Liguei para os caras e não é que funciona. O cara falou, cola essa madeira na sua parede que está tudo bem. Essa cola aqui aguenta até pedra. Ó, festagem, tem coragem de segurar na cola um negócio desse? Cola e sai correndo, entendeu? Faz semanas que eu estou indo atrás de marceleiro, de sério, para alguém cortar essa madeira para mim. Que tempo perdido, meu. Se isso aqui funcionar, vou ficar bom. Sem contar que esse buraco aqui de parafuso não fica legal. Antes de falar com o pessoal da cola, eu queria provar para o Chico que não cola. Eu falei, não dá, Chico. A gente colocou umas gotas de cola aqui, ó. Mano, não sai. Caraca, Chico, não sai. Não sai, não tem? Quem quiser não sai. Tem que quebrar a parede, né? Olha a magia, olha a magia acontecendo. Caraca, cola, cola mesmo, maluco. Que da hora. Ih, vai ficar muito legal isso. Já fizemos as contas aqui para você, ó. Você vai usar 15 cartuchos para fazer essa parede, tá? E a abertura do bico você não vai precisar fazer. Vai usar de 3 milímetros mesmo. Você faz um filete na parte de cima da madeira e uma na parte de baixo dela. Tô achando muito pouco. Não, não é possível. Só esse risquinhozinho de nada de cola. Você acha que vai segurar uma madeira pesada dessa? Gui, pode ficar tranquilo. Cada centímetro quadrado do Gold 35-40 vai aguentar até 20 quilos de força. Não vai te dar problema nenhum, viu? E assim, o produto ele acompanha a dilatação da parede, ele vai distribuir essa tensão. Isso aí vai dar uma durabilidade muito alta para o seu revestimento, tá? Ele tá dizendo, eu acredito, o tijolinho tá perfeito ali. Não tá se mexendo, tá tudo ótimo. E aí E aí E aí E aí E aí Dia 2 de Xochô Coffee, mas estou muito feliz com a Gold de 35,40. Se Gold de 35,40 fosse uma pessoinha, hein, Xuxô? Como assim? Eu adotava para a nossa família. Ai, Xuxô, você está amando mais a Gold de 35,40 do que eu. E vou mostrar para você agora como a gente está tratando a madeira. Porque quando a gente colocou ela crua assim na parede, a Larissa já tocou o Whatsapp na hora. Que que vocês estão fazendo com a minha parede? Ela é muito escura, a madeira, e ela até achou que eu tinha pintado. Só que essa madeira aqui está lá no telhado há 40 anos, pegando poeira e tal. O problema é que se você coloca a peroba rosa numa parede e tijolinho de laranja na outra aqui... Fica igual, né? A gente vai chegar na cor que a gente quer na lixa. Então vai ficar com cara de envelhecido, vai manter esse tom marrom escuro, não vai chegar nesse vermelho tão vermelho, mas vai chegar próximo. É, eu falei para o Gui que eu queria pelo menos alguns toques assim com essa cor mais rosada, porque eu realmente acho muito bonito e eu acho um desperdício não ter um pouquinho dessa cor lá na parede. Então eu pedi para ele usar uns toquinhos menores no meio, para poder ficar uma cor bem diferente. Mas até tora grande lá, já. Que paixão! Agora eu vou fazer isso com mais 32 madeiras. Nossa! Vamos lá mostrar como é que está lá dentro? Vamos, vamos. Ó, essas aqui são as madeiras brutas, né? Só lixadas. E vê que essa aqui é toda rosa. Nossa, que lindo! Só que eu não fui muito fundo, entendeu? Para não ficar aquele rosa carregado. E olha como é a cor do tijolo, é a mesma. Nossa, mas é que está muito lindo. Você está falando, ó, essa aqui eu também fiz, ó. Caraca! Nossa, a mistura dessas duas está tipo perfeito. Perfeito, né? A gente fez o cortezinho da madeira para caber a tomada. É um cortezinho meio chatinho de fazer, eu vou mostrar também certinho o procedimento porque vai ter aqui já. Aqui a gente vai fazer mais uma, tem a bancadinha, né? Uhum. Cafeteira e tal e tal. Então aqui eu já vou pôr uma tomada 110, 220. E aqui em cima onde está marcada na parede, adivinha o que vai ter? O que vai ter? LED, né? Aqui a gente vai colocar prateleiras. Embaixo das prateleiras. Mano, o que você está fazendo no meio da reforma? E agora a gente vai fazer um tour pela cozinha que o senhor já está montando aqui, ó. Aqui vai ser a janela. Eu procurei de todas as maneiras possíveis uma janela que fosse do jeito que eu quero. Abrir inteira para fora, tipo para cima, sei lá, que nem as do Motorhome, sabe? Eu não tenho. E aqui a gente tirou a janela grande. Eu tenho um pouquinho de claustrofobia. Então eu estou me sentindo bem sufocado nessa sala. O que eu vou fazer aqui então? Uma janela que é uma pequena porta que abre para fora assim. Ah, mas calma aí, você mesmo vai fazer janela? É, eu mesmo vou fazer. Igual aquela porta ali, ó. Uhul! Vai ser igual essa porta. A palavra que define Guilherme é sustentabilidade. Essas portas são acústicas, pesadas e grossas. Eu tenho vários vidros acústicos lá também. E aí, seu João, o que você está achando disso? Vai ficar bonito. Mas a outra foi a primeira vez que fiz isso, né, seu João? É. Assim, nesse tipo. Eu coloquei no tijolo. Seu João costuma fazer pia de outro jeito. Ele monta estrutura de tijolinho e tal. E a gente recebeu a orientação do Daniel da Vila do Ateliê. Esse era um jeito legal de fazer. Ele ensinou direitinho passo a passo e tal. Botar moleza, não sei o que. Eu falei, seu João aceita o desafio de fazer? Ele falou, ah, facinho. Foi o dia inteiro, né, seu João? Metais do dia pra fazer. É, mas ficou pronto, né? Ficou pronto e ficou perfeito, seu João. Muito bom. Aqui agora ele falou que dá pra montar um elefante. Se você quiser saber o nome disso, eu não sabia. Chama grapa. Essas ferragens aqui. Tá muito firme. E agora a coisa mais engraçada da cozinha foi o que? Lembra o nome? Sóculo. Sóculo. Meu Deus. Seu João não sabia o que era sóculo. Eu não sabia o que era sóculo. Quando tava escrito no projeto, eu liguei pra Nariz e falei, Lariz, pelo amor de Deus, o que é sóculo? Pra você apoiar os seus móveis na cozinha. Mas não é só isso. Ficar no chão, no chão prano, não é? É. Ficar no chão prano vai umedecer o óleo. Está entretanto, essas coisas. Quando lavar, o móvel vai... Mas não é só isso. Olha só pra que serve um sóculo. Quando você vai trabalhar no fogão, aqui em cima você fica bem encostado na bancada. Só que o seu pé lá embaixo. Entendeu? Não bate. Não bate, não morre. É uma frescura. É uma frescura da nada. Falei, Lariz, que frescura. Olha o óleo que ela mandou. Você fica afastado da pia. É um problema. E você fica batendo o joelho. Você acha que isso não funciona, geralmente, mas... Concordo. Tipo assim, não vai ter muito problema. Mas no dia a dia o sóculo faz toda a diferença, tá? E você vai ver que toda cozinha funcional tem sóculo. Ou seja, descobri duas coisas ao mesmo tempo. Temos agora uma cozinha funcional. E temos um sóculo. Feito pelo céu. Só pro ano. É bom que na hora que você vai trocar o sifão, você põe o sifão bem aqui. Ah. Mas é gostoso, meu. Aquela casca de tela. Agora, momento do merchandising. É, o sr. João tá acabando a parte de estrutura aqui de casa. Claro, falta colocar o piso, falta colocar a parede. Mas ele tá fazendo uns bicos aí de vez em quando. Fala o seu telefone aí, sr. João, pra quem quiser te chamar. Telefone. Só não pode ser serviço longo, senão a gente fica sem o sr. João. É pra bico. Bico. 8488, 8689. São Paulo, né, sr. João? É, São Paulo. E aí, se você quiser levar o kelvin também, é só pedir pro sr. João. Olha o perfeccionismo do garoto. Em outras palavras, olha a frescura. Puxando um laser onde eu fiz o corte aqui de baixo, pra eles ficarem bem alinhadinhos. E aí, se você quiser vindo? Pra você ter ideia de como essa cola é bruta, tava colado já uns 40 minutos e eu reparei que ela tava muito alta com relação a essa peça e ia ficar feio, então eu vou procurar uma peça que tenha essa altura e eu tentei tirar ela, cara, a cola ficou, o que veio foi a parede. Já é de noite e eu fiquei o dia inteiro trabalhando as madeiras, hoje eu tô sozinho aqui, já fiquei tratando, lixando, acertando, né, nossa, eu tô cansado, acabei de ver que a oração já são 8 da noite, gente, 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 pare, pare agora mesmo, e sabe o que eu achei mais louco? Que essa cola, a Gold 3540, cola até em vidro. Ai, ai hein Guilherme, você dá trabalho pro meu produto, hein amigo, mas pode ir tranquilo que vai colar sim, viu, não tem problema o vidro não, inclusive não vai manchar o vidro, vai, vai, vai tudo perfeito aí pra você. Todos os links da Gold 3540 tão aqui na descrição do vídeo, tá, tem Instagram, é fácil de achar agora. Essa madeira aqui especificamente, fiz um furinho pra passar o LED e eu vou prender com a cola e com o parafuso, pra dar uma segurança a mais, pra quando tiver a prateleira aqui ela não tombar pra frente, né, o peso não tombar ela pra frente. Um cortezinho no gesso. Opa! 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 Caraca! O Larissa quer que eu tire todo esse acabamento aqui de fora a fora e faça um reto, que é mais moderno. Não vou fazer isso hoje. Então eu tô deixando aqui um encaixezinho, só na serrinha. E esse barulho que você ouve lá no fundo é o Chico cortando essa madeirinha aqui, esse toquinho. Vamos ver se ele fez direito? Não sei, não sei. Será que ele cortou direito? Ah, Chico. Que isso, meu. Tu vai ficar mostrando esse negócio? Vou mostrar esse negócio aqui. Os bastidores tu não tem que mostrar, pô. Mas é os bastidores que eu tenho que mostrar, que coisa feia que você fez aqui, Chico. Ah, brincadeira, pessoal. Esse é o lado que a gente vai usar. Você acha que tá certo lá? Ah, o cara já pega a cola, como se tivesse feito o corte certinho, vai nem testar. Tu tem alguma dúvida nisso? Ah, não. Tan, 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 tan. Uma oi! O cara que cortou o gesso, cortou direitinho, hein. É. Você está de parabéns, menino Chico. Ca-ra-co-les Nossa, velho. Opa, lembra do Xochô que estava lá na Sofia? Olha só. Ele vai ficar bem aqui, caramba, o Xochô vai ficar muito lindo. Só que a parte da decoração é um próximo vídeo, porque a gente ainda vai procurar um neon pra colocar junto aqui. Inclusive, se você trabalha com neon, manda um inbox pra gente. Arroba Pai Chola. Não se esquece de se inscrever nesse canal, dá muitos likes. Vamos chegar nos 500 mil inscritos, vai se inscrever na reforma. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!